Olá meus amigos, sejam bem-vindos no meu canal, meu nome é Paulino e hoje falarei sobre Moçambique que mais principalmente a província do Niassa. Não perca a oportunidade de conhecer este lugar. Moçambique é um dos países do continente africano e faz fronteira com seus países que são Tanzânia, Malaui, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul e Suazilândia. Tem como a língua oficial português em 11 províncias e a sua capital está na província de Maputo. Esta região do Niassa tem duas religiões competitivas, são islâmica e cristã. 70% da população professa a religião islâmica e 20% professa a religião cristã. Esta é a igreja católica que ainda tem vestígio de balas do tempo de guerra e assolou a província. Estrutura econômica da província é essencialmente agrícola, seguida da pesca, por sua vez tecidos e, por fim, mineração artesanal. A agricultura tem um peso de 80%, construindo a maior e a principal fonte de emprego e renda familiar. A agricultura não é só falada em Moçambique, mas aqui também no Zambia. Zimbábue, África do Sul e Tanzânia. O Lago Niassa é o maior fornecedor de peixe nesta província. E a maior parte da economia desta província vem desse lado. Nesta província há ocorrência de mineiros preciosos nos distritos de Lago, Sanga, Nipepe, Mecula e Mavago. E também há ocorrência de ouro na região de Lupiliche, no distrito Bilago. Apesar de ter esses recursos naturais, os moçambicanos não exploram os recursos, mas sim os estrangeiros que são malauianos e tanzanianos. A questão é, por que os moçambicanos não estão explorando esses recursos? Depois de falta de informação, os moçambicanos têm esse privilégio. E os que têm a informação, eles têm medo dos ataques provocados pelo grupo chamado Al-Shabaab. que significa juventude. Muitos jovens acreditam que este grupo também pode estar nesta região. Uma das coisas que este povo gosta é a dança. mas acompanhado através do som dos batuques, tanto a mulher assim como os homens. Em todas as cerimônias não falta haver o som dos batuques. E as crianças também são ensinadas muito cedo de tocar os batuques, para ter habilidade nos instrumentos musicais tradicionais. Neste caso, estou falando dos batuques. E esta província é conhecida como a província dos batuques, porque o maior número gosta e adora o som dos batuques. Se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no meu canal. Oi, uma das duas. Um beijão Wentz Venci da Terra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL